Música Assista hoje na TV Panrotas a cerimônia oficial de posse da nova diretoria da Brastoa, liderada pelo presidente José Eduardo Barbosa. O evento ocorreu aqui em São Paulo e contou com a presença de diversos representantes de fornecedores, associados e presidentes de entidades. No seu discurso, José Eduardo Barbosa definiu os próximos e principais pontos do seu novo bienio à frente da entidade, que vai de 2009 a 2011, e ressaltou a importância da classe C para os próximos anos, que as entidades devem focar. É com satisfação que a gente recebe essa confiança dos nossos associados, dos nossos amigos, companheiros de trabalho no dia a dia. E uma missão também que a gente entende que é bastante difícil de realizar. Conseguir aí atender a todos os anseios não é uma tarefa fácil. Mas acho que temos uma diretoria muito focada, muito objetivo, muito pragmática, e que vamos completar esses dois anos com bons resultados. Eu acho que nós estamos aí esgotando o trabalho com as classes A e B. Eu acho que agora, para crescer, nós temos que encarar o desafio de formatar produtos com o custo adequado e com o crédito adequado para a grande massa da população, para a grande base da pirâmide, que é a classe C. Acho que, com isso, nós vamos conseguir dar um salto e transformar o produto turismo num produto importantíssimo para o país. Para o crescimento, precisamos capacitar mais mão de obra, tanto para operadores como para o mercado de agências de viagem. Então, nós temos um produto turístico formatado, que são os pacotes, os roteiros das operadoras. Nós fazemos um trabalho muito forte de pesquisa de produto para adequação para o mercado brasileiro, de negociação, de promoção. E temos que fazer com que esse produto chegue bem para que as agências consigam explicar aos consumidores. Então, é fundamental enfocar e mergulhar na tarefa de capacitar o agente de viagem, que é o nosso principal canal de distribuição. O nosso objetivo é fazer um estudo e implantar um novo plano, um modelo contábil para operadores e, a partir desse modelo contábil para operadores, levá-lo a toda a rede de distribuição, inclusive as agências de viagem. Legenda Adriana Zanotto